e os nuveiros indecisos que pôs-lhe indefinidamente sobre as camas dos amantes, como dos seis. E particularmente no Porto, que é o nome desta cidade onde o presente texto se escreve, foram a uma antiga cadeia abandonada, onde a umidade devora persistentemente o granito e espalha a sua areia no ar, como se fosse um sal frio. Fizeram ali o lugar onde a fotografia se conserva e expõe e onde os corpos se torcem, no mesmo desconforto, dos antigos encarcerados e carcereiros. Não pode haver consumação mais perfeita, mausulão mais grandioso, a cuja sombra escrever algumas palavras magras, lisas, pétreas. Dali, entre as raulas enormes, se vê agora tudo o que é importante. Peço desculpa, vou repetir. Dali, entre as raulas árvores, se vê agora tudo o que é importante. As torres, as igrejas, a universidade, os cafés cheios de fumo ou no roeiro. E vultos de estudantes, o hospital e mesmo ao lado da morgue. Como um par a beijar-se à porta ao frio. E a memória do Carlos Alberto a atravessar a rua, vindo do passado para dar de novo o mesmo abraço, canestro e tímido, iluminado e fugidio. E se torna nítida, retrospectivamente, a companhia de uma permanente sombra, pairando oblicuamente como o outono. E um arrepio entranhado, vindo de dentro dos ossos para fora. Ou, quando a chuva meia-dinha se instala, persistente como a inveja, uma sensação de suor empapado, congelado sob a roupa espessa, como uma inquietação que se alimenta do próprio esforço para se superar. Mais então do que uma interrogação, uma pergunta indignada, sobre o porquê de ter vindo parar a esta rua inominável, tolho emigrante à saída do museu. Abandonado como um vulto, como uma imagem volátil, desamparada, a este tempo sujo e rugoso, entre monumentos. Poema 10 O título é um pouco longo. A propósito de uma questão de Marlou Ponty, a que Rosa Alice Branco dedicou um livro. Um livro publicado pela Limear, no Porto, em 1993. O que falta ao mundo para ser quadro? Uma moldura para dentro da qual fossem aspiradas as imagens? Isto é, um teatro, um palco, onde a vida fosse representada ao infinito? Mas, e o que falta ao quadro para ser ele próprio? O som, as trepidações de um tronco vivo? Uma moldura de palmas em forma de chama, a cada momento anunciando desfazer-se do ar? Ou seja, a violência incontível do desejo, a vontade de fugir, de eis ou implodir de si mesmo? Quem procurasse pintar um quadro que fosse como o mundo, que gigantescos jatos de tinta teria de lançar no ar? Com que braços enormes precisaria de erguer a linha na ponta do traço? E quem olharia-se o quadro? E quando? E de onde se avistaria ele? Para que começasse a ser? Ai de nós, que só podemos executar obras harmoniosas, circunscrevendo a escala, escolhendo a perspectiva, tratando um tema, pegando num pedaço de matéria para lhe dar forma estrutura. E de opção em opção, e de desbaste em desbaste, quase regredimos ao útero da ação. Só conseguimos fazer o que a sensação do próprio movimento nos leva a pensar que é nosso. Diz-se que o mundo foge precipitadamente à frente de si mesmo, mas que também, no firmamento mais alto, há coroas de luz que circulam eternamente, cada uma em torno do seu centro. Mas nem uma coisa nem outra iludem o azul frio e eterno que prepondera, como um lago iluminado pelo ar, dentro de uma fotografia nítida, implacável. O quadro reclina-se, dobrado na moldura, como aquela estátua do pensador, a figura da nostalgia na sua condição de criatura. diz-se que o que falta ao mundo para ser quadro, e é o quadro para ser o próprio, é a primeira das ausências, a matriz de todas as distâncias, o encontro falhado do homem com Deus. Quando, há milhares de anos, um primato evoluiu o suficiente para inventar essa ideia de Deus e se tornar definitivamente homem, estava a condenar-nos à solidão irreversível. Ou seja, a sua atenção viu-se, sem retorno, para o infinito, de onde só pode vir o som agudo, azul, e uma pergunta sem resposta. Pedaços de um quadro à procura da moldura, molduras em ato de dar à luz outras molduras. Poema 11 Sobre uma fotografia Nunca me tinha percebido de como uma árvore pode-se parar assim a noite do dia. A escuridão, a cor negra, já se espalhou à nossa frente, pelo tronco todo, como uma maleita que só se extinguisse nas pontas finas dos ramos secos. E nessa operação todo o corpo se contorceu, numa tentativa de resistência. Mas se o tempo e o esforço fizeram a sua obra, trazendo a nitidez e o frio da velhice, algumas linhas discordantes junto à base da árvore parecem ainda marcar o momento da vitória, à altura precisa em que um tronco entregou ao solo a sua respiração. Mas não há aqui um olhar com que a morte costuma imobilizar-se. Não há um som, nem mesmo esse silvo que habitualmente corre sobre os campos abandonados. Só o dia, isto é, a luz do lado de lá, permitindo que daqui à árvore viva ainda um último fulgor, pétrea como um monumento, descabelada como um pássaro, apanhado na linha entre a noite e o dia. Aqui o corpusco ou será o alvorecer, recorte, sobre o fundo um segundo horizonte, uma espécie de eco cinzento do chão mais próximo, jogando com ele em subtis dissonâncias. Estará o dia a nascer? Para que lado correrá o céu, espesso como uma pasta de iogurte? Um fotograma mais e poderíamos ter ilusão de o saber. Se a árvore se reergueria fálica sobre o chão, dispondo as suas folhas espetadas, os seus pássaros vivos à pão em todo o ar, se os adolescentes viriam dançar em torno do tronco, abraçadas numa roda descalça num fernuzinho camponês, se na base da árvore procurariam o buraco de onde pode brotar algo que vem do centro da terra. Se este sítio é habitado por algum sinal, se por aqui passou o senhor que criou o espaço e o tempo. Ficamos sem saber se afinal esta é apenas uma grande mão que julgou poder agarrar o firmamento e de que só restam as veias cada vez mais finas até se extinguirem nas suas extremidades exaustas. Que desmesura é esta que pergunta radical paira aqui que atrevimento é o que a luz da retina nos traz? Um fim de tarde, um princípio do dia, um sítio no tempo, o calor ou o frio que calcinam o corpo? Um sussurro de palavras que percorrem a imagem e batem violentamente nos lados que a limitam, devolvendo-nos a pergunta do esqueleto da dúvida? Oh, a lubricidade da imagem que tão perenemente se oferece na sua inacessibilidade. O poema 12, A Rosa de Madrid, é referente ao quadro O Túmulo dos Lutadores de 1961, deste autor surrealista. Estas percussões altas, pulsações da manhã que começa com o movimento do próprio corpo, no teto do cérebro há um céu azul onde bandos de esterrinhos voar são desencontrados entre os fios dos neurônios produzindo dores finas, gloridas e súbitas. À medida que o narrador avança, ao fundo uma porta se entre abre. Toda manhã todo o mundo está reduzido a este corredor e é um silêncio que é uma respiração ofegante, uma respiração para dentro de um escafandro. E o olhar se viste de fora da cápsula de vidro deve ter atingido um limiar máximo de dilatação. As baterias altas fortes do desejo imperiosamente mandam avançar acionando constantemente novos painéis no cérebro. Será possível parar aqui conter todas as próximas palavras à porta do quarto como se fossem um saco de resíduos dos dias anteriores? Segurar amanhã dentro do texto entrever apenas um corpo sobre a cama e sobre a sua pele deixar que o tempo se depositasse e só ele tivesse acesso à suavidade da epiderme à polpa dos lábios ao vigor das nádegas como colinas simétricas iluminadas apelando à ação do tato e à sua descida por vales imensos na sombra apenas sugeridos? seria possível acreditar que de facto a porta se abriu por acaso que desconhece a aproximação do olhar do outro que o corpo entrevisto dorme e que só do seu próprio sono conhece o privilégio de o acariciar? Infelizmente é tarde demais tornou-se insuputável uma dor na retina onde imagens enlouquecidas saltam de espelho há uma sensação de impulsão iminente na boca onde papilas dentes gengivas vibram poderosamente mas talvez seja mesmo o tempo linear do texto que condena a ação a avançar evitando as crunas verticais da emoção que atravessam o corredor tentando apoderar-se da garganta do narrador aspirar os seus terminais nervosos e esmigalhá-los contra o teto e as paredes como se fossem insetos e a nudez do corpo exposto é como uma mão de veludo vermelho que o percorre desde as varigas e o abre dentro do sono como uma grande rosa vermelha desdobrando-se a partir de dentro de si mesma e dilatando-se enche-se todo o quarto roçando as paredes com as pétalas como asas enormes de uma ave que tivesse enlouquecido querendo libertar-se a rosa em rotação em safanões desmedidos entumece as extremidades dos estantes e derrama fluidos coloridos acabando por cobrir tudo por misturar em desordem cabelos penas pétalas pedaços de rendas e tecidos transparentes sobre a inquietação das colchas a flutuação dos lençóis do quarto à porta fechada emana um ruído de ave máquina como o hélice trabalhando a toda a força o narrador partiu-se em dois um roda agora a alta velocidade por uma estrada reta e interminável que só vê nos reflexos dos óculos à medida que desaparece para trás de si manhãs tardes noites sucedem-se muito depressa sobre os pênis que o rodeiam mas dentro do seu cérebro batem mais aceleradas as mesmas proporções altas outro foge às arrecuas pelo corredor com os olhos postos na porta fechada do quarto procurando juntar nos bolsos as memórias daquele lugar para as recuperar noutro texto como quem reentrega o corpo à argila da palavra problema 13 não conheço como passam as diversas estações as horas do dia sobre essa varanda só ali estive perdão se ali estive foi só uma vez um momento breve era todo um estuário sei o tejo ou o teu rosto refletindo luz e para a minha esquerda atrapada com a sua confusão de folhas e de passas uns transformando-se nos outros numa espécie de movimento parado e um ruído alto como de vento sobreposto a uma foto dentro da sala reconheci livros alguns móveis vindos de outra casa o olhar vigilante da tua mãe caminhando desde o papel brilhante da sua ausência tive de me despedir passar pelo homem de latinhas e que atravancava o corredor obscuro dizer as palavras que se dizem à porta virei-me e julguei ver-te lá em cima na veranda fui andando pelas ruas com um som de pássaros de fim de tarde joaçando-me desordenadamente no meu cérebro fazendo estremecer os fios da memória em contraluros como um marinheiro sem navio tentava-me recordar-me do endereço do meu ensino com as mãos pastosas procurava por dentro do fato o lugar exato de uma possível ferida um nome suficientemente terrível para a cidade ou pessoa seria Leonor ou Lisboa tão procurada e sempre somente entrevista do lado de cada telefone prescruto as modulações da tua voz os momentos em que mudas de posição as impaciências do corpo desconhecido através de quirómpitos de distância lançamos sobre a noite azul fios brilhantes de teia que mantêm a conversa interessante a surpresa inicial do calor da voz inesperada o seu envolvente rálico telefónico veludo ou tátua de língua no palato no palato do meu cérebro solitário como se dentro da noite se abrisse a corola de uma boca povoada de papilas significantes e revelasse um centro cheio de estampos estranhamente tensos cada um de peixes transparentes de esqueleto azul dirigem-se para o fundo da consciência e a tua voz boia como medusa através das profundidades da conversa nada sei de ti mesmo este tu com que te trato é um atrevimento um ousado avanço na tua intimidade porém sabemos-o perfeitamente não passa de uma ilusão literária um silvo de noite perdão um silvo de navio na noite enquanto os cortinados voassem e o nevoeiro progrido de varanda e varanda como um olhar cego ou o som da oferente respiração de alguém ausente por isso nunca o ligues a um nome deixa intacta imóvel a teia sobre a noite daqui até aí tão longe apesar do seu brilho imprevisto ninguém a nota apesar de no fundo das horas noctivas vir ainda o halo da tua voz palavras que se desfazem em sílabas e de que o sentido só já consiga reter o calor o timbre uma modulação de ritmo o que parece ser o recostar-lhe em corpo no côncavo reconfortante do seu cansaço lema 15 a um vulto que vi em paris dilata quanto puderes esta cidade enorme circula praça após praça rua após rua segura por memórias sem fim que eu desconheço entre dessas malhas que não vejo apenas quero ser levado pelo teu movimento iria pelo teu bailado luzes pessoas sons que tudo ondua em torno de nós como num sonho amável como numa valsa irrisória parem qualquer café e beberemos o que escolher e fala fala perdidamente sobre as estátuas nos parques sem ninguém nos claustros onde tudo ecoa nas álias que conduzem a um horizonte cego por todos estes anos de atraso por todas as estações em que as folhas caíram sobre a ausência de um presumível encontro fala mesmo que seja num certo rumor de silêncio encosta mentalmente as pontas dos dedos aos dos meus imobiliza-te assim sem prazo e sem pressa aguarda que curir passe a indiferença dos prédios a aparente lentidade com que o rio corre entre os paradões que o serve espera pacientemente pelas palavras menos pesadas pela ondulação das fachadas pela levitação dos monumentos permite-me então também escorrer contigo por essas espirais da velocidade imóvel até aos limites desta cidade tão grande que só os pássaros conhecem os seus cumes e arrebaldos leva-me até onde já só exista uma luz que nos entra sobre as pontes nuas e catedrais pousadas na sua cor negra entumecidas como gigantes a dormir caminha longamente através do frio afastando com gestos seminus as suas cortinas translúcidas deixa que o vento traga palavras tuas aleatórias para dentro de mim e que elas nas suas pontas aceradas mas voláteis trespassem todos os limites e se percam nas bermas desfocadas do tempo escorre pelos nervos pelas veias pelas ruas da cidade por todo este corpo que transporto sem destino sem cansaço sem êxtase nem desencanto por um espaço que fica algures entre o que não sei e o que não vejo um trajeto arduamente aberto por palavras que procuro pois não habito aqui não sei com que malhas aqui se tece e talvez cheguemos à linha onde os bicos dos aviões se perfilam contra a chuva e não ousam por hora partir ou às frentes de gares apagadas onde os comboios se arrumam numa imobilidade de veludo e gotas e onde não se espera para já qualquer anúncio talvez nos encontremos como dois passageiros aviados dentro de carruagens paradas em atmosferas rarefeitas pelo abandono das tarefas onde mais facilmente se imagina poder flutuar como medusas ou polvos cabeleiras ou telas confundidas na sua incomensurabilidade e se nesses momentos a nossa volta ondular em gorgónias ciderais com a harmonia luminosa com a discrição esplendorosa que se disterem quem sabe se poderemos se poderemos deixar-nos levar como cápsulas leves como vultos jogando ao som das valsas deste imenso circo agora só é certo que me aproximo de uma parede vítrea ao teu encontro tu estás do lado do lado com os lábios abertos contra a superfície lisa e esses são a única parte de ti que não está desfocada tudo o resto é apenas pressentimento de uma presença suspeita de uma respiração imagens fragmentadas de um voo sinto-me impulsionado para a frente por palavras violentíssimas contudo sei que não podes ver nem imaginar que estou tão perto esse é um privilégio do texto que me produz encostes os lábios à imagem dos teus e então volto a pedir-te corramos de novo cada um do seu lado do espelho para esta cidade enorme como uma carreira de fogo que deixe toda a gente espantada como figuras de um quadro de chagal fartas de só por pertencerem à mesma pintura estarem há tanto tempo fixadas a um gesto encarceradas dentro de uma moldura crucificadas na parede e tendo de ouvir todos os dias sem se mexerem a história das interpretações dos sábios e dos visitantes poema 16 texto para iniciar o verão o teu pé nulo descuidado não me deixa concentrado no que dizes o teu espírito azul límpido é mais difícil quando a ameaça temível já passou por nós muitas vezes deitas-te com as gatas todas em redor parecem estar todas na mesma direção conduzidas por similar lambidez mimetismo em fundo de ouros e pedras iluminadas ou a ilusão de quem vos vê daqui quando se julgava que os textos saiam como jogos da imaginação com uma frescura que se comprovava a si mesmo queria-se que o espírito após o trabalho árduo podia sentar-se à sombra reconciliado com o seu cansaço como um artífice surpreendido pelas próprias obras sob uma copa circular a ligeira agitação das pernas afeta-te à arquitetura do corpo todo de que nódulo virá porém essa irrequietude essa ongulação que me mantém preso iludido com a hipótese da sua simetria qual o centro de ti se existe e porque se expõe assim tão impudicamente na sua manifesta possibilidade de madrugada juntar centenas de músicos no terreno e tocar uma composição gloriosa embora embora não haja já nada nem ninguém a glorificar apenas para ver se a incandescência dos sons se aguenta no ar livre ou somente para começar para ir romper talvez o momento mais interessante seja o imediatamente anterior quando a boca da atualidade não atingiu ainda os lábios do acontecimento intervalo tão fugaz que não se sabe se existe nem se lhe conhece o som ou o silêncio ou qual a máscara que lhe corresponde talvez em qualquer interstício pode haver gatas que espreitam de dentro do seu sono com os olhos muito abertos como se fossem figuras rupestres com a missão de flanquear o azul escuro da eternidade mas o teu pé o receno oscila ligeiramente e assim persistente mantém presa a atenção da minoridade poema 17 os tons rosa e os lilás do crepúsculo serpenteiam circundando as pedras as ervas agitam-se levemente negras contra a luz como que queimadas pela intensidade do dia a pele arde com a espereza dos grãos de granito quando as mãos tocam a rocha a boca sabe a terra e na língua permanece a memória sensual do pó os olhos erguem-se seguem as linhas do horizonte como na rotação lenta de uma câmera de filmar e esta câmera não pensa nada é um simples sistema óptico em movimento nem um animal mira assim não há nesta paisagem intenção nenhuma apenas se sente que o dia se perde como quem se reclina após seccionar a veia as árvores azuis as árvores da noite descem do céu como grandes guarda-sóis de copas abertas e já aqui isso teria acontecido dizem-nos há cinco mil ou há cinco milhões de anos assim sucessivamente a noite subiria por todo o lado como um lençol estendido desde o colo das montanhas mas de facto não sabemos nada estivemos sempre ausentes o cheio do corpo suado forma um halo à volta enquanto as botas pisam ervas pequenos grãos de areia excrementos a mão segura uma folha de papel o trabalho da interpretação o resíduo do dia e esse o vento falto no lar levemente foram-se todos embora na rocha cada cristal de quartos é substituído por uma palheta de mica negra e tais são os olhos da noite que se acendem talvez agora finalmente algo comece o corpo treme na expectativa da umidade da lula da nudez das figuras cuja luz desponta de novo no granito grandes manadas de bois negros atravessam o perfil do horizonte como se estivessem parados sobre um painel de pedra mas ouvem-se os seus guisos domesticantes um felino aproxima-se com o seu olhar do pau mas apenas a mão sente os seus bigodes pescutadores o tato cortante dos seus caninos úmidos antes de se afastar há imagens alucinadas de pessoas aqui à volta mas não é certo se estão mortas ou vivas se vieram apenas pelo calor que deste sítio irradia nem sequer são reconhecíveis parecem jogares e de acordo com a luz por vezes se assemelham a mulheres e homens que há muito partiram e esse há muito pode ter sido abocado ou estar para o correr amanhã ou daqui a longínquos séculos neste local à noite voltará provavelmente a subir desde os vales como se todos os ribeiros corressem na direção inversa trazendo o azul descuro ao plano alto amarelo cobras obstinadas transportando curiosamente o veneno sob a cabeça de vingular talvez a dor muito intensa algo de forte aconteça de novo aqui nestas altitudes de onde as rajadas de vento afastaram para bem longe um esboço de gesto que fosse de outra presença humana onde a boca seca se tornou incapaz de pronunciar convencentemente do futuro onde o dedo se encosta ao gatilho atento às próximas pulsações incapaz de perdoar o mínimo movimento de choro ou de riso linha férrea nas pequenas estações de caminho de ferro onde o último camboio acabou de passar as ervas voltam a debruçar sobre os carris e os sons do campo retomam o seu império os pássaros vêm comer à via migalhas que os passageiros deixaram cair das janelas sobre as pedras ou sobre as paredes dos velhos armazéns abandonados nervosas lagartixas traçam a sua pista paralelo à linha o rio corre mesmo ao lado cheio de luz como um glaciar lento milhares e milhares de anos nele se condensam no seu multismo no lodo escuro que se depositou no fundo misturaram-se sons e ânsias escurridas das encostas inclinadas de cima do rebordo da eternidade uma pedra começa a desprender-se para mais tarde iniciar a sua queda vertical junto à falésia e chegar lá abaixo dentro de milénios de milhares apenas a imaginação ouve um som cabo de violoncelo lento geológico a traçar a linha curva da descida ou viaja com a despreocupação dos passageiros que dentro da carruagem entram no crepúsculo por entre os sons metálicos familiares na evidência prática de terem uma estação de saída sem precisarem de carregar na mala a recordação da paisagem funchal poema 19 às vezes anoitece demasiado cedo na minha vida é uma asa grande de crepúsculo azul escuro que tende a invadir o lado do mar apesar do brilho irreal das ilhas e das luzes domésticas nas encostas estou sozinho e hesito é como se uma indecidibilidade intrinse com o mundo se tivesse posto com a noite e os próprios aviões parados parecem não ter força ou não terem sido sequer feitos para sair mais de ir fez-se tarde as pessoas foram já todas para os seus destinos mas os passos gritam riscando direções desencontradas como se a noite fosse desde o princípio até ao fim do mundo as plantas os calos tropicais erguem-se e contorcem-se com uma determinação de ser